Sala Vem mais pra cá, pô Mais pra cá Olha, L.Edson Ele estava presente aqui em um dos vídeos que nós fizemos E ele brincou aqui com cores Dando comandos de voz com cores E agora tu tá controlando a lâmpada da sala aqui com tua voz Sala Sala Não vai precisar controlar não, eu vou mostrar aqui um vídeo depois ele controlando essa lâmpada aqui com a voz dele Agora eu queria refletir com vocês no seguinte conceito Eu treinei a minha voz naquele módulo ali Ele tá funcionando sem Arduino A pergunta é Por que Com ele funcionou também Se o comando é dependente do locutor Ou seja, só reconhece a minha voz Mas por que funcionou com a voz dele também Porque reconhecimento de voz É uma ciência Que faz parte da inteligência artificial E a inteligência artificial É uma ciência que busca sempre reconhecimento De padrões Tá certo? Reconhecimento de padrões Então ele vai pegar As características mais semelhantes Tá? Do comando Do comando de voz que foi dado E vai fazer a comparação Para decidir se o comando Lido, né? Foi igual ao comando que tá lá gravado Ele vai extrair as características Então o que acontece? Ele deu o comando com a voz meio grossa, né? Parecida com a minha Então, essa voz meio grossa Fez com que o sistema de reconhecimento de voz Extraísse características semelhantes Características semelhantes A minha voz, né? Pegou as características da voz dele Como ele fez a voz ficar um pouco mais grossa Então, o sistema reconheceu Certo? Eu vou... Vamos jogar o seguinte Antes de eu mostrar o vídeo Onde ele dá o comando perto Tenta dar o comando aí de longe Posso ser que falhe, tá, pessoal? Posso ser que falhe Porque o sistema foi treinado com a minha voz Vai Sala 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 Olha, funcionou Funcionou Muito bom, né? Sala Sala Vai tu agora Vai tu agora Sala 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 Olha, ó Ficou... Falou um pouco mais grossa e funcionou, né? Sala 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 Um de cada vez Um de cada vez Sala 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 Legal, né? Olha, eu vou mostrar agora também o vídeo aí, ó Onde... Não, eu preciso mostrar... Ó, eu não vou mostrar o vídeo, tá? Porque agora já funcionou Vocês já virem funcionando, tá certo? Então, é... O ideal é que cada um que for usar o sistema use, treine o sistema Mas, é... Dependendo de como for dado o comando, né? Sala 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 Eita, eu não sei qual foi o meu vídeo Fui eu Fui eu Não, foi eu Fui eu Aê... Sala Valeu, meus amigos Curta Sala Ainda não é inscrito? Inscreva-se no nosso canal Ative o sino da notificação, meu amigo Sala E... Até mais Sala Sala Ah, o meu pegou Tchau Tchau Tchau